Quero ver você Quero ver você dizer adeus depois sair Sem olhar pra trás Você pode dizer que não presto e que eu não sirvo pra você Mas se a casa saudade apertar Você pode ligar que eu venho te ver Você pode deitar noutra cama e liberar Os desejos seus Mas eu sei seus melhores desejos Seus sonhos, seus beijos Ainda são menos Você pode dizer que está cheia de mim Que me odeia Mas você não me engana A sua tristeza Me diz com franqueza Que você me ama Sei que me ama E se me ama porque joga fora O amor que te queima e te devora Quando a saudade traz você pra mim Sei que te amo E porque te amo é que aceito Porque sei que ninguém é perfeito Te amo mesmo assim com seus defeitos Você pode deitar noutra cama e liberar Os desejos seus Mas eu sei seus melhores desejos Seus sonhos, seus beijos Ainda são meus Você pode dizer que está cheia de mim Que me odeia Mas você não me engana A sua tristeza Me diz com franqueza Que você me ama Sei que me ama E se me ama Porque joga fora O amor que te queima e te devora Quando a saudade traz você pra mim Sei que te amo E porque sei que ninguém é perfeito Te amo mesmo assim com seus defeitos Te amo mesmo assim com seus defeitos Te amo mesmo assim com seus defeitos